salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo meu nome é júnior e o meu é luana e esse é o nosso canal johnny react tá 14 graus aqui por isso que eu estou de unicórnio galera acabou de lançar vídeo novo dos sete minutos como vocês já viram no título rápido direi mais forte que uma divindade dessa vez o reiki vai ser bom porque eu e ela conhece o personagem não é naruto é dragon ball ela gosta de dragon ball ela já assistiu tudo pelo menos o super né já no naruto ela não conhece nada então é a reação dela pode ser tipo a não entendi mas dragon ball ela entende bastante pelo menos o super então direi ela conhece direi porque ela assistiu na voz de pablo mateus vão ver como é que tá esse som essa música já tá disponível na sua plataforma digital preferida link na descrição Sidney Scassio nos beats nerd hits os mais fracos não conseguem entender por ser além da compreensão saibam que eu sou capaz de superar o poder de um deus da destruição eles tem medo porque eu sou um monstro com uma força e se vê mal só de olharem dentro dos meus olhos já sabem que eu sou o melhor mal no final você vai se arrepender de querer ver todo o meu poder pode usar seu poder mas simão é uma burrissa já que vai vencer força absoluta a verdadeira justiça uma grande luta pode custar nossas vidas só de olhar faço vermes fugirem eu falei todos vocês existirem o mortal que é mais forte que uma divindade meu nome é Edgiren universo 11 vai ganhar esse torneio nenhum de vocês é páreo para me enfrentar ouvi dizer que vocês eram os mais fortes guerreiros mas ao me conhecerem vão se aterrorizar criatura patética nem perca o seu tempo tentando me atacar no caso contrário saiba que eu não vou hesitar se precisa matar quando eu levo meu que tanta energia passou tudo em volta a queimar pouco seus golpes são tão fracos só com o olhar de direção caminhão sequência de golpes em apenas um segundo sou tão rápido que ninguém consegue me ver diante da minha força suprema você é um inseto seus socos vou absorver sem precisar me mexer sou mais forte que você ouvem seu torneio do poder mas acho que qualquer um eu sou chinei ao me ver desiste peca a sua esperança pouco pode aumentar vinte vezes com kaioken só com a força da minha mente eu repeli sua gengida eu repeli sua gengida você tem medo porque eu sou um monstro com uma força desigual só de olhar e reduz meus olhos e Deus sabe que eu não sou uma normal no final você vai se arrepender de querer ver com o meu poder pode usar seu poder mas se mata uma burrice já que vai vencer força absoluta verdadeira justiça uma grande luta pode custar nossas vidas só de olhar posso vermes fugirem eu falei todos vocês existirem um mortal que é mais forte que uma divindade meu nome é Jiren mas fracos não conseguem entender um ser além da compreensão saibam que eu sou capaz de superar o poder de um deus da destruição bendita você não vai me derrotar antes que morra é melhor desistir se sinto honrado apenas pelo fato de ter a chance de lutar contra mim agora eu vou te ensinar uma lição não me arraste se não vai cumprir nem o seu deus da destruição e a capacidade de me destruir feliz somente você é um fracasso sua persistência me faz da risada sou tão poderoso lutando com Rick eu provei que nem o tempo me para essa confiança é uma grande bobagem eu não tenho nenhum tipo de amizade um poder no culto alcançando o combate eu mentei minha força e minha velocidade derrotei frio na forma do olhar Deus mais forte do universo golpes e pancadas montanhas quebradas a destruição de Jiren passou voltei de igual pra igual Goku na forma do instinto superior e a nossa luta só vai acabar quando eu dizer que ela acabou quando eu dizer que ela acabou quando eu dizer que ela acabou galera gostei demais desse som principalmente depois da metade para o final foi que eu me surpreendi com o som no começo tava só curtindo ali pá tranquilo não sonzinho legal mas quando passou da metade para o fim eu nossa arrasou mano ficou muito melhor o som quem assistiu Dragon Ball sabe que o Jiren é brabo né meu achei perfeito perfeito como sempre só isso que eu falo porque 7 minutos é perfeito pra mim sempre é perfeito não realmente muito bom não tem nem o que falar mas o Pablo também a voz do Pablo achei incrível nessa música eu não tinha tipo escutado muito a voz dele nos outros sons mas esse eu me surpreendi também ele tá com um estilo diferenciado né assim como a gente viu na música do Shikamaru ele pode pegar que tá pouco parecido do jeito que ele canta do Shikamaru com essa do Jiren teve outro que ele cantou não teve? teve ah o Pain é o Pain ah eu to tipo o Pain não esse é o MHrap caramba o Pain no... no Game na música da Katsuki ele cantou o Pain aí deu pra ver que é parecido né esse estilo dele do Pablo Matheus ele cantando o Pain na música da Katsuki e agora no som do Jiren muito bom amassou Pablo então esse foi o vídeo se gostaram deixa o seu like comente o que vocês acharam se inscreva no canal ative o sininho e... o quê? ativar o sininho que coisa e rapaziada hoje é o aniversário da Luana não esqueça de deixar seus parabéns aí nos comentários hoje ela tá completando 21 aninhos nem parece né com essa roupa de unicórnio parece um nenenzinho de 2 anos mas é 21 tá? 12 anos ao contrário é isso mesmo então é isso tamo junto nos vemos no próximo vídeo meu poder é mais de 8 mil um Sayajin como eu você nunca viu Kakaroto não pode ir contra mim eu sou príncipe do Sayajin inseto miserável vou te aniquilar mais forte do universo ninguém vai me superar eu vim para a terra trazer destruição porque eu tenho maldade no coração um exército de brisa destruição